É mais três da manhã, mano. Tô com sono. O que foi, Fabinho? Júlio! Sai daí! Júlio, você fez isso, Júlio! Vai! Vai! Não lembro de ter feito isso, Júlio. Era eu! Vai! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Mano, quando eu vim, ele já tava perto de mim. Mano, quando eu vim, ele já tava perto de mim. Mano, eu escutei o barulho dele, velho. Tava muito longe, mano. Ele tá vindo! 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 Ele tá vindo!